Fala galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos novamente aqui no canal do Fusca Dobini. Hoje eu vou falar de um acessório, um botão que tinha no painel, que não é usado, que é o tal do afogador. O meu carro tinha só um cabo solto ali dentro do afogador. Aí eu fui descobrir para que serve o afogador. Ontem, vocês viram o vídeo de ontem que afogou o Fusca? Que eu acelerei demais. Eu acelerei antes da partida para ligar de primeira, que no calor liga de primeira. Só que precisa dar duas bombadinhas. Então, no inverno não dá para fazer isso. Eu vou contar já qual é a função do carburador aqui logo depois da vinheta! Então galera, estou em busca da partida perfeita. O carro carburado tem disso, né? Lógico que ele pega. Ó, o Fusca hoje, eu tentei ligar ele sem acelerar, para não afogar. Pegou na terceira. E eu não quero isso. Quero que pegue de primeira. Eu acho que tem que dar uma bombada só. Bater. O afogador faz assim, ó. Ele pega e fecha a entrada de ar do carburador. Ele limita a entrada de ar. Ele fecha uma borboletinha em cima, para a mistura ficar mais rica. Para a mistura ficar com mais combustível, né? Mais gasolina, no caso. E se eu acelerar, ele vai fazer o contrário. Ele vai ficar mais ar, né? Porque, é... Por que que fica mais ar? Porque o ar frio, ele comprime e fica mais ar depois da explosão. Certo? É por isso que tem os intercoolers. Faz o ar resfriar. Caber mais ar naquela... Naquela mesma... Naquele mesmo espaço. O ar quente, ele expande. E o ar frio, ele comprime. Certo? Deixa eu parar aqui, que eu vou... Explicar melhor para vocês. Gravando aqui, ó. Parei aqui para mostrar. Aqui era o botãozinho do afogador. Você puxava ele. E ele fazia o quê? Hoje não tem mais afogador aqui, né? O ar quente, ele ocupa um maior espaço. As moléculas ficam um pouco mais separadas. Certo? No frio, o ar, ele fica... As moléculas ficam mais pertinhas umas das outras. As moléculas de ar. Quando ocorre a explosão na câmara de combustível, Essa mistura, essa molécula, Ela se desagrupa novamente. Fica distante. Então, você consegue ter mais ar dentro do cilindro Se o ar estiver gelado. É por isso que tem em carros turbo o air pullet. Que é de ar gelado, né? Nossa, André. Que inglês, hein? O ar gelado, ele ocupa... Ele consegue colocar mais ar num pequeno espaço. Isso é bom pra explosão. No caso de um carro carburado, O ar vai estar geladão. Vai entrar mais ar do que normalmente o carburador está regulado. Como assim, André? Mais ar que o carburador está regulado. Você viu que esse meu vídeo também é meio técnico, né? Como é regulado a mistura, a lenta do Fusca, no caso, que é carburado. Como que é regulado? Com ele quente, certo? Então, você ligou o carro, deixou lá 10 minutos ligado. Às vezes deu até uma volta com o Fusca. E depois fez aquele ajuste fino, aquela regulagem. Pra ficar uma mistura de ar-combustível perfeita. Tá bom? Pra não ficar nem mais combustível, nem em excesso, nem com falta. Ok? Isso nós já sabemos. É feita a mistura com o motor quente. Se você fizer isso com o motor frio, depois que o motor estiver quente, não vai ficar bom a regulagem. E, por exemplo, quanto tempo o motor fica frio depois da partida? 5 minutos? Aquele friozão crítico fica o quê? 3 minutos? Então, se você... Eu vou fazer uma viagem aqui de 30 minutos hoje. O meu carro vai ficar 5 minutos frio e 30 na temperatura ideal. E 25 na temperatura ideal. Então, lógico que o carro vai passar muito mais tempo quente do que frio, né? Então, em dias frios, como eu acabei de explicar, o ar fica mais concentrado. Então, dentro da câmera de explosão, fica com muito ar e com pouca gasolina. E isso que é... É aí que eu quero chegar. Tem como fazer, injetar mais gasolina no carburador? Tem. Como? Colocando um gicle maior. Certo? Mas não existe como você colocar um gicle maior para quando o carro está frio, depois que o carro esquentar, ter um gicle menor. E isso acontece na injeção eletrônica. No carburador, não. O gicle principal, por exemplo, ele é fixo. Entendeu? Então, para equilibrar, para não ter falta de combustível, o que eles pensaram em fazer no carburador? Fechar a passagem de ar. Então, diminui o ar e a mistura do combustível vai ficar boa. Um pouco difícil de entender, né? Então, é isso que acontece quando você puxa o afogador. Ele fecha a borboletinha de cima e deixa entrar menos ar. Não que ele feche a entrada de ar. Deixa entrar menos ar para ficar mais rico de gasolina. Vocês entenderam? Então, até existia na Brasília, na Kombi Alpo, um carburador com afogador eletrônico que você acionava. Ele tinha uma válvula, algum sensor, uma válvula termostática que quando esquentava, ele abria essa passagem. Bacana, né? Então, no caso do Fusca, não está mais sendo utilizado o afogador. Eu estou pensando que o carburador seca, né? Quando você fica um dia sem ligar o Fusca. Certo? Não é que ele seca. Ele diminui a gasolina que está ali. Porque eu acho que evapora também, né? Evapora. Então, eu estou pensando em dar uma bombada para encher para o combustível que está na cuba ser injetado e daí tirar o pé. Aí deixar aquele combustível que foi injetado para dentro queimar sem aceleração, sem a abertura da borboleta, né? Vamos ver. Vamos descobrindo junto aí. Porque sempre no frio, o carro carburado demora para pegar. Não é nem que demore. Por exemplo, hoje ele não demorou para pegar. Mas eu dei uma partida e eu não gosto de ficar segurando demais a partida. Ficar aquele... Eu acho que aquilo força demais o motor de arranque. Força a bateria. A minha tática é a seguinte. Eu dou uma ligada e não pegou. dois, três segundos. Desliga. Espera um pouquinho. Tenta de novo. Nessa segunda já deu uma... uma pegada porque já tinha gasolina querendo ser queimada. Aí a terceira pegou e... e vim trabalhar. Então, estamos descobrindo aí como... como melhorar a partida do Fusca. Está frio. Uma coisa que dificulta a pegada do meu Fusca é que o meu Fusca posa sem garagem. Então, fez frio de 6 graus essa madrugada. Agora estava 10, né? Mas mesmo assim é frio, né? Então, ele posa no relento. Então, é isso aí, galera. Hoje foi o videozinho rápido de hoje sobre o afogador. Se você está comigo aqui, continua. Continua assistindo os meus vídeos. Continua acompanhando o meu canal. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo do meu canal. Beleza, galera? E... Hoje eu estou sem óculos até. Está meio nublado hoje. Mas está sempre aqui do meu lado. Óticas, raia de luz. A luz que clareia a sua visão. São os meus patrocinadores junto com a Amanda Beanie Barber. Aí me pergunto, o que é a Amanda Beanie Barber? A Amanda Beanie Barber é a barbearia que tem em São José dos Pinhais. para você fazer a sua barba, o seu cabelo e o seu bigode. Vou deixar o link na descrição. Tá bom? Entre em contato, marque o seu horário, vai lá. Para antigos e para novos também, combina. Tem estacionamento privado para você, exclusivo para você. Combina com a Amanda, vai lá, deixa o cabelinho na régua. Beleza, galera? Então, continua comigo, obrigado. Não se esquece de se inscrever no meu canal e... Aquele abraço!